Fala galera Fala galera, Valda XRE galera Dando um pequeno rolê aqui Na avenida Dom Luiz Dando um pequeno rolê aqui na avenida Dom Luiz Vou passar ali do lado Da rotatória né Praça Portugal Olha só que bacana Avenida Dom Luiz Depois de um feriadão né Ontem dia das crianças A galera aí voltando aí a sua rotina Que bacana Essa aí é a Praça Dom Luiz Praça Portugal Praça Portugal ela é muito conhecida né galera Quando é época aí de Natal ela é bem enfeitada Galera passou no jornal hoje que Fortaleza já deu uma chuvia O tempo ó Tá nublado viu O tempo tá bonito o tempo Mas até agora nada Só o tempo Só o tempo Olha só Praça Portugal Vou pegar aqui a desembarcador Moreira Desembarcador Moreira que foi aí toda requalificada né Antes aqui ela era Ela era duas mãos indo e voltando Agora ela é só uma Ganhando aí muitos Quiosques aí né Toda requalificada aí uma pracinha De bicicleta De bicicleta Ciclopato Né Toda bem legal aí ó Olha só como é que tá As novidades As mudanças Bacana viu Ontem foi feriadão né Dia das Crianças E hoje é 13 de outubro Olha só E essa é um pouco da rotina né Aqui de nossa cidade cearense Fortaleza Dia a dia mais ou menos Como é que Nairua de Fortaleza Um pouco dos movimentos né Ali é a Avenida da Anabolição Avenida da Anabolição não Avenida Abolição Aqui ó Faixa de ciclista É aqui em cima Tem caixa Tem tudo viu galera Bem cheio de coisa Valdar XRE Aquele forte abraço aí Para toda a galera Que acompanha o canal Valdar XRE Galera Aquele forte abraço Para todo Vag de Morgado José Steve Botiquinho Cachucha Botiquinho Cachucha Josafá Teixeira Olha só a bandeira lá do Lula Aquele todo abraço Aquele todo abraço viu Botiquinho Cachucha Francisco Alves Diretamente de São Paulo Toda a galera aí De Lagoa Funda Tuscatinga Fiquiri 1, Fiquiri 2 E é isso aí galera Eu gosto muito de estar filmando aí A nossa cidade Nossos Ceará Nossas ruas de Fortaleza Povoado Região de Beberibe Cidade de Fortim É bem bacana Vamos cruzar aqui a Abolição Chegando ali na Avenida Beira Mal Eu ia até o Aterro galera Mas Acertaram que O clima é o mesmo Olha só que vento Viu galera, está prometendo a chuva O jornal Diz que hoje ia dar uma chuvinha A galera aqui gosta muito Do nosso Ceará Por ser um lugar Está muito quente Viu galera Vocês não tem ideia Como está fazendo Calor Quintura aqui no nosso Ceará Quente E Oito horas da manhã O sol já é quente Viu Galera Galera Essa rota aqui Para andar por lá Não é permitida Para veículo Eu acho que é só Para Para veículos Que tem Quiosque Para ali Que tem Coisas Entendeu Entendeu Bem bacana Por enquanto Só até aqui Vamos tomar aquele banhozinho De praia É bacana É isso aí galera Avenida Beira Mar Climazinho aqui De chuva Querendo chover Mas não chove Mostrar um pouco Ali da praia Como é que está hoje Geralmente De manhãzinha cedo A galera vem curtir Dar aquela nadada Andar de bicicleta Muito bacana Tem muita gente De ressaca Que a gente vê Mas aqui é turista Viu Porque Porque tinha de gente Aqui ontem também Muita gente Tinha aqui Curtiram aí O feriado Hoje A galera Trabalhando Olha só Vamos Olha só galera Queria eu Andar aqui Viu Mas eu não Não sei Praticar esses Esportes aí Bacana Né Show demais Trator aí Ela é responsável Fazendo a limpeza Né Onde anda aí Fazendo a limpeza Aí das Praias Tem umas praias Aí galera Que receberam o selo Né O selo azul Selo Bem bacana Né Significa que Quando recebe o selo É uma praia Que é bem Apropriada Para o banho Considerada limpa E eu deixei A chave Na moto E eu vou lá Buscar Viu É isso aí Galera Essa é a nossa Praia de Fortaleza Bacana Ah eles andam aí Ó Tem um saco ali Né Aí de acordo Que vai Aí ó Caralho Isso tem que tirar Qual que é que salto Pelo amor de Deus 20 20 14 Bom dia Silêncio total Galera Aqui na Praia do Náutico Avenida Beira Mar Muita gente Vem Daquela Pedaladazinha Aqui os novos Quiosques Indo direto Dá lá No acesso Ao aterro Da Avenida Beira Mar Galera Lembrando Olha só Como tá tendo Muitos espigão Né Recentemente Aí Recentemente Aí Fizeram aí Dois Espigão Na praia Do Icaraí Estão terminando Outro E galera A proposta É fazerem mais Fazer aí Mais uns Onze Espigão Ali Na minha opinião Galera O que que acontece Olha só Divido esse espigão Olha só Como fica o mar Fica calma Que tal Mas O mar Ele vai se avançando Onde É o local O local Onde não tem Nenhum tipo De barreira Nem nada Aí as ondas Acaba Indo pra lá Aqui ficou calmo E Daqui Da leste Oeste Na barra do Ceará É cheio de espigão Também Né Ou seja Antes Não tinha espigão Ali na Na praia do Icaraí O que que acontecia Como aqui ficou Tudo manso E tudo A A brabeza do mar Foi tudo pra lá Porque lá não tinha Espigão Nem nada Né Quando faz esse tipo De espigão Fica calmo aqui Mas O mar vai Se expandindo Vai se alastrando Em outros cantos Viu Bem bacana Né Calma Parece uma piscinazinha Bem bacana Mas E aquele lugar Que não tem Espigão Geralmente O mar Avança mesmo Né Bem bacana É isso aí galera Finalizando aqui No espigão Da praia do Náutico Né Maravilha aí Nossa orla De Fortaleza Bacana Valdar XRE Mostrando aí O nosso Ceará Né Conhecendo Mostrando O nosso Ceará Dê aquele like Compartilha Tamo junto Tem um canal Secundário aí Val Para Juru Né E Pretendo monetizar ele Pra Vincular ele Com esse Né Com o Val Da XRE Pra poder um ajudar Um outro Beleza É isso aí Aquele abraço Para todos Tamo juntos Aí no TikTok Kawaii Facebook Instagram Show Tchau 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 Obrigado.